Salve, salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês, olha aí mano, sobre os NPCs, né mano? Então tá aqui, pessoal, essa nova ideia da temporada 5, né mano? A gente tem NPCs espalhados aí pelo mapa, onde esses NPCs, pessoal, eles nos dão tarefas, né? Pra gente conseguir ouro, e também, pessoal, eles nos dão desafios aí, como caçar inimigos, ou até mesmo a gente pode estar lutando contra eles, pra gente conseguir as armas deles, né mano? Além do que, pessoal, a gente tem a possibilidade de estar melhorando as nossas armas também com alguns desses NPCs. E quando a gente olha aqui, pessoal, a gente tem 40 NPCs, né mano? É bastante coisa. E, pessoal, esses NPCs estão espalhados pelo mapa, e esse vídeo aqui é justamente sobre isso, né? O Michiuti Llama, pessoal, tô mostrando aí o roubadeiro pra vocês no Twitter, né mano? Ele postou essa imagem aí que vocês estão vendo, onde tem a localização de todos os NPCs, sim mano! Todos os NPCs, pessoal, o cara colocou aí pra gente. E aí basta a gente tá indo lá, né mano, pra poder completar esse mural aqui de NPCs, né mano? De personagens. Mas, pessoal, o interessante aqui é você estar vendo cada NPC desse daqui pra poder ver a arma que ele dá, né mano? Porque é bem interessante, às vezes vale a pena você enfrentar esse NPC pra você conseguir a arma dele. E também, pessoal, pra poder estar melhorando as suas armas aí, né? Afinal de contas, não temos mais a bancada de aprimoramento. E o videozinho, pessoal, é justamente sobre isso daqui, tá bom? Mas pra passar esse mapinha aqui pra vocês, a localização de todos os NPCs. E eu em live, né mano, vou estar procurando todos esses daqui pra poder completar esse mural aqui, né mano? Já tô vendo aqui que o pessoal que tá adicionado, né mano, tá aí caçando os NPCs, né mano? Eu tenho um aqui, é porque eu não consigo ver esse último aqui, ó. Eu queria ver quem que é esse ponto aqui, ó. Então as pessoas já estão localizando, né mano? Então, em live, eu vou estar localizando todos eles aí. Então, se você quiser jogar comigo, vá lá na minha live, twitch.tv.com.br Hoje eu vou estar em live a partir das duas horas, beleza? Então o video é isso, pessoal. Não esqueça de me apoiar na loja com a minha tag, pipocaneray.com.br Pegue o passe apoiando que vai me ajudar bastante, beleza? Deixa o like no vídeo aí, se inscreva se você é novo. E é isso, valeu pessoal, tamo junto, até a próxima e tchau.